Olá estudantes da EJA estágio 5, tudo bem? Eu sou a professora Simone, vou acompanhar vocês no componente de história e hoje a aula é sobre memória e ancestralidade. Nessa aula a gente vai aprender o conceito, o significado do que é ancestralidade e o que é identidade e como esses dois conceitos estão conectados. A gente também vai falar sobre memória e como nós fazemos o registro dessa nossa ancestralidade que acaba criando a nossa identidade e vai aprender a montar uma árvore genealógica, que é o estudo exatamente dessa ancestralidade que forma a nossa identidade. Começo a aula com a leitura de um texto bem interessante para explicar para vocês na prática o que significa ancestralidade e identidade. Vamos lá? O texto se chama O Caso do Espelho. Era uma vez homem que não sabia quase nada. Um dia passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos, depois gritou com o espelho nas mãos. Mas o que é que o retrato de meu pai está fazendo aqui? Isso é um espelho, explicou o dono da loja. Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato de meu pai. Os olhos do homem ficaram molhados. O senhor conheceu meu pai? Perguntou ele ao comerciante. O dono da loja sorriu, explicou de novo. Aquilo era um espelho. Aquilo era um espelho comum, desses de vidro e moldura de madeira. É não, respondeu o outro. Isso é o retrato do meu pai. É ele sim. Olha o rosto dele. Olha a testa e o cabelo e o nariz e aquele sorriso meio sem jeito. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada, entrou em casa todo contente. A mulher ficou só olhando. No outro dia, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo atrás. Ah, meu Deus! Gritava ela desnorteada. É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim. A outra é linda demais. Que olhos bonitos. Que cabeleira solta. Que pele macia. Quando o homem voltou no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher chorando, sentada no chão, não tinha feito nem comida. A discussão fervia feito água na chaleira. A mãe da moça morava perto. Escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha chorando feito criança, que se perdeu e não consegue mais voltar para casa. A boa senhora resolveu ela mesma verificar o tal retrato. Entrando no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos, olhou de novo. Soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. O que essa história tem para ensinar para a gente sobre ancestralidade e identidade? Algumas perguntas simples. Se você fosse a personagem principal, quem refletiria no seu espelho? Ou seja, você chegou em frente ao espelho, se olhou e lembrou de quem? Da sua mãe? Do seu pai? Do seu tio? Da sua tia? De um primo? De um parente distante? Se eu hoje me olhar no espelho, todo mundo diz que eu sou a cara de mãe. Que a mesma coisa de olhar olhar para mim é olhar para minha mãe. Então, meu espelho ia refletir essa pessoa. Como? E por quê? Você explicaria esta semelhança? Por que que às vezes tem um filho que parece mais com o pai? Ou que parece mais com a mãe? Ou então dizem assim, ah, é a mistura dos dois, parece com os dois. Ou então, às vezes, a pessoa diz assim, olha aquela criança, é a cara do avô, a cara da avó, né? Oh, menino, meu sobrinho parece com meu irmão, né? Meu filho parece com meu irmão. Enfim, de onde vem essas semelhanças, essas características da nossa ancestralidade? E aí, a pergunta principal, né? O que que a gente sabe sobre o significado de ancestralidade? Pera aí, professora, confundiu tudo. Ancestralidade tem a ver com genética ou tem a ver com cultura? Ou é uma mistura dos dois? A última opção. A ancestralidade carrega um pouco da genética e carrega também um pouco da cultura. Vamos descobrir como? E aí, uma pergunta simples. Sabia que todos nós têm história? Pois é. E aí, a pergunta, né? O quanto de história existe por trás de nós? Por que essas comparações, né? Qual é a origem da nossa família? E aí, é importante, numa aula sobre memória e identidade, a gente falar um pouco dessas memórias de famílias. É importante descobrir de qual cidade, de qual região do Brasil é originário nossos parentes, né? É importante porque isso ajuda a gente a entender como o Brasil é formado. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, repare que todo professor de história diz, ó, o povo brasileiro é formado a partir de características indígenas, características africanas e características europeias, características físicas e características culturais. Na mesma família, às vezes, você tem pessoas que têm a pele mais clara, a pele mais escura, um pouco de mistura, né? Um que tem o cabelo liso, o outro que tem o cabelo encaracolado, ou que tem o cabelo mais crespo. Então, essas memórias que são genéticas, mas que também são culturais, é essa história que existe por trás de nós. E explica a formação do povo brasileiro a partir da influência indígena, africana e europeia. Então, falar de memória e de identidade, falar de ancestralidade e identidade no Brasil, é falar de cultura e história indígena, de cultura e história africana, e de cultura e história europeia. Essa imagem, ela é bem interessante, e ela está no site do Plenarinho, né, da Assembleia Legislativa. E ela faz exatamente essa representação do povo brasileiro que eu estou discutindo aqui com vocês nessa aula. Então, mostra aí que nós, Brasil, somos formados por essas três culturas, não quer dizer que tenha sido um encontro pacífico, a gente já conhece essa história e sabe que não foi um encontro pacífico, mas que deu origem ao povo brasileiro, né? Os africanos, que saíram dessa região aqui do planeta, os indígenas que já habitavam esse território, e os europeus que vieram aqui dessa outra região do nosso mapa que está aparecendo aí, no espelho para vocês, né, para fazer uma referência aí ao nosso texto. E esses três povos formaram, então, a nossa memória e a nossa identidade ancestral. Se for fazer uma pesquisa genética nos brasileiros, com certeza, toda a população tem um pouquinho de sangue indígena, tem um pouquinho de sangue africano e tem um pouquinho de sangue europeu. Tendo em vista a nossa formação étnico-cultural e a nossa história. Por isso a pergunta, né, o quanto de história há por trás de nós? Vamos ler esse texto e descobrir um pouco mais do que é memória, do que é identidade e do que é ancestralidade e como esses três conceitos se articulam. Vamos lá? A memória é composta por nossas lembranças individuais e coletivas. Nelas estão presentes os elementos de nossas práticas culturais e que deram origem à nossa família, povo e ou nação. Essas memórias estão presentes em nosso idioma, em nossos costumes e hábitos, tais como a forma de vestir-se, alimentar-se, em nossas formas de fazer arte e no nosso jeito de ser e estar no mundo. A nossa herança cultural e identitária é composta por matrizes, africanas e indígenas principalmente. Esses povos formadores do Brasil deixaram um vasto legado que nos foi transmitido por nossos antepassados através da oralidade, das artes, das danças, das músicas e de toda a memória que construímos ao longo dos séculos. Então, assim, desde o primeiro momento que indígenas africanos e europeus se conectaram, ainda que não tenha sido de forma pacífica, começou a surgir aí a ancestralidade do povo brasileiro. A origem genética e cultural desse povo que forma o Brasil. Continuando o texto. A ancestralidade envolve esta relação da humanidade com a produção de sua cultura, como uma experiência social, a qual é transmitida de geração em geração, também por meios e características biológicas. Por isso, a personagem principal do texto que abriu nossa aula revela e percebe as marcas de seu pai no seu rosto, bem como as demais personagens veem as marcas dos anos e da passagem do tempo. Então, é desse jeito que as nossas memórias, a nossa identidade e a nossa ancestralidade vai sendo formada. Por isso, também, na mesma família, você encontra indivíduos que têm a pele clara, o cabelo mais crespo, ou o contrário, a pele mais escura e o cabelo mais liso. Às vezes, você tem, na mesma família, pessoas que são de nariz afilado, outras pessoas que são o nariz mais arredondado, o lábio mais fino, o lábio mais grosso, tendo em vista essas características biológicas que formam a nossa memória e a nossa identidade e as características culturais que aparecem no idioma, no modo de vestir, no modo de falar, como o texto falou, o nosso jeito de ser e de estar no mundo que reflete essas matrizes que nos formaram enquanto povo. Algumas dicas que vão ajudar vocês a entenderem como a memória é construída, como as características da ancestralidade é passada de geração a geração. quer entender um pouco mais de como funciona a transmissão da memória, da identidade e a construção de nossa ancestralidade? Assista aos filmes quando puder, é claro. O filme Histórias Cruzadas, que é um filme que se passa no início do século XX nos Estados Unidos e que conta a história das mulheres negras norte-americanas e de como elas resistiram ao processo de escravidão que ocorreu naquele país ao mesmo tempo que vão narrando as suas experiências de vida no mundo. E o filme Narradores de Javé é um filme brasileiro em que conta a história da cidade de Javé e os seus moradores vão sendo entrevistados porque a cidade vai ser destruída para construir um açude no lugar da cidade e aí os moradores descobrem que se a cidade virar patrimônio, memória, ela não vai ser destruída e aí os moradores começam a contar como Javé nasceu. É um filme bem interessante que ajuda vocês a entenderem essa parte das características culturais e genéticas que formam a ancestralidade e a identidade de um povo. Como sugestão de atividade pergunte ao seu professor ou à sua professora a possibilidade de construir uma árvore genealógica de sua família. Construir uma árvore genealógica é importante porque você vai fazer o cruzamento dessas informações biológicas e culturais da sua origem. quando você faz esse levantamento você acaba estudando um pouco mais dessa história da formação do povo brasileiro que eu fui trazendo aqui ao longo da aula. Ao construir uma árvore genealógica uma árvore de família é importante você identificar seus ancestrais e os locais de onde eles são ou seja suas origens e aí comparar as histórias da sua família com a história da formação do povo brasileiro e perceber aí as aproximações que a sua história pessoal tem com a história do nosso país. Enfim busque conhecer através desse movimento o quanto de história tem em você. E aqui a gente encerra a nossa aula sobre memória e ancestralidade espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.